Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Sierra Burgess é uma Loser e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, esse é um filme do Netflix e ele conta a história da Sierra, que é uma adolescente que foge um pouco dos padrões de beleza da sociedade e ela sofre bullying por isso. Ela começa a conversar com um garoto ali pelo telefone celular e ela pede ajuda para a garota mais popular e bonita da escola, né? Para conseguir conquistar o amor dele, né? Só que para isso ela acaba se passando pela outra garota. Bom, esse é um filme bem fofinho, né? E ele conta, assim, essa história toda da Sierra e ele mostra, assim, que a autoestima não é só a aparência, né? Que vem muito o que a pessoa sente dentro de si. Então, assim, que realmente no momento em que a pessoa aceitar as qualidades e defeitos, né, como seus, é que a pessoa vai conseguir ser feliz. É, ela recebe piadas e falas maldosas ali das colegas, mas ela não demonstra se abalar, assim, pelo menos não na frente delas, né? E ela sempre usa a inteligência dela para se defender. É, a Sierra, ela tem noção de que ela foge um pouco do padrão das meninas populares do colégio. Só que ela tem também a noção de que a inteligência dela é um atributo muito forte que ela tem. Esse roteiro, ele foca bastante na amizade entre a Sierra e a garota mais popular, que é a Veronica, né? Inclusive, mais do que no namoro ali pelo telefone, né? A gente acaba torcendo mais pela amizade do que pelo namoro mesmo. Esse é um filme bem imprevisível, mas isso não tira a delicadeza da história. Assim, eu acho que ele poderia servir como referência para aquelas adolescentes que sofrem, né, por estarem fora do padrão de beleza no colégio, mas... É, eu acho que o problema maior desse filme é talvez indicar uma mensagem oposta a isso, né? Poderia ser uma referência passando uma mensagem assim, mas a Sierra, ela acaba enganando todo mundo à volta dela, fingindo ser uma pessoa com uma outra aparência, né? Ou seja, no final das contas, ela não aceita a aparência que ela tem, né? Para quem assiste aquele programa Catfish da MTV, ela seria a vilã do episódio, né? Porque ela realmente engana as pessoas pela internet, né? Uma senda spoilers aqui. Realmente, o filme, ele dá essa ideia, mas depois ele vai tentando consertar um pouco isso e ele tenta reverter a mensagem, né? Ele tenta mostrar que o importante é valorizar aquilo que tu tem de melhor e não só valorizar os defeitos. É, um ponto que eu gostei do roteiro é a construção da personagem Verônica, que é a garota popular ali da escola, né? A gente realmente vê o pano de fundo da história dela, né? O porquê dela agir daquela maneira, dela ser uma garota malvada, que é um pouco até do clichê da garota popular, né? Mas a gente vê que em casa ela também tem problemas, né? E o roteiro ajuda a construir bastante isso. Eu acho que constrói muito bem isso. Essa é uma parte que eu gostei bastante do filme. É, e que nem tu falou, assim, acho que esse filme acaba pecando um pouco pela quantidade de clichês. Então tem a popular, tem aquela o patinho feio da escola, tem o menino que não olharia para a menina feia, tal, tal, tal. Então, assim, tem algumas ideias ali que já foram bastante exploradas nesses filmes com matemática adolescente, né? Então, mas assim, de qualquer forma, é um bom filme. É, de atuações, inclusive, o filme realmente é muito bom, né? A Shannon Purser, que já tinha se destacado ali no Stranger Things, uma personagem com papel secundário, que era a Barb, né? Agora ela realmente mostra que ela tem capacidade de liderar um filme como atriz principal, né? E ela realmente está muito bem aqui com a Sarah, né? A gente, ao mesmo tempo, empatiza com a Sarah, mas em alguns momentos a gente detesta ela, né? Sim, pelo comportamento que ela tem. Por exemplo, quando ela canta uma música, a gente consegue empatizar um pouquinho mais com ela, quando ela conta um pouco mais como ela se sente através da música, né? E tem também a Christine Frost, que está, assim, ó, muito bem no papel de menina malvadinha, assim. Engraçado é que teria tudo para a gente detestar a personagem, mas com essa construção, quando a gente conhece a família dela, a gente acaba adorando a personagem, né? Então, realmente, a gente consegue entender um pouco mais por que ela age de uma forma tão horrível. Então, realmente, as duas atrizes estão muito bem. É, para quem gosta, assim, de filmes com essa pegada, assim, de colégio, com treta, de adolescentes ali, namoros, discussões, vai gostar desse filme, né? Então, a nossa nota para o filme Sarah Burgess é uma Loser é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!